Olá amigos, meu nome é Vanessa Tavares, eu sou a proprietária do Espaço Cultural Silica Escudo da Vila Jacuí, aqui em São Miguel. Também faço parte da organização do Festival de Inverno, juntamente com a Associação Comercial de São Paulo, Distrital São Miguel. Eu queria convidar todos a participar do nosso primeiro Festival de Inverno de São Miguel e região, que acontece do dia 15 a 30 de julho, aqui no nosso bairro. Tem um roteiro rico, gastronômico, também artístico e musical, e rodada de negócios também oferecido, oficinas e palestras aqui pela Associação Comercial, que fica na Marechal Tito, número 1042. Então, aguardo todos vocês, também gostaria muito que vocês entrassem aí no nosso site, www.circuitosãmiguel.com.br e na nossa página do Facebook, arroba Circuito São Miguel, e acompanhe a programação e agradeço a presença de todos aí nos nossos eventos.